Já tá gravando, já chegou gravando. Oi! Bom, como prometido, a gente veio aqui pra poder dar mais informações pra vocês sobre a gravidez, né? Mas, primeiramente, a gente quer agradecer o carinho de todo mundo. A gente recebeu mensagens maravilhosas e a gente tá muito feliz, a gente tava louco pra vir aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Exatamente, todas as novidades que estão acontecendo e agora eu posso dizer pra vocês que eu entendo vocês. Mães, pais, eu entendo o sentimento que vocês sentem pelos filhos de vocês, pelas filhas de vocês. A gente tá vivendo isso agora e a gente sabe que muda completamente. Mas dizem pra gente que... Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que o mais louco, assim, é a gente pensar que não chega nem perto do que a gente vai sentir de verdade, sabe? Todo mundo fala que vai mudar muito quando você vê criança. Todo mundo fala assim, tipo, vocês acham que vocês estão felizes, mas esquece que é muito mais do que isso. Então a gente tá muito ansioso. Bom, a gente separou alguns tópicos aqui pra poder falar pra vocês. Eu acho que vocês vão entrar em choque com algumas novidades que a gente vai falar pra vocês. Mas a gente vai explicar tudo, então se preparem que a gente vai falar. Vai ser tudo explicadinho, direitinho. Primeiro sexo do bebê. É... Qual é a cor das nossas roupas? Azul! É um menino! Teremos um aventureiro azul! Um aventureiro azul. Eu falo pra ele que eu amo tanto ele, amor. Que Deus vai me dar outro de você. Que eu tô aqui igualzinho. E olha só, o primeiro presente do nosso aventureiro azul. Ai, que fofinho! Lindo, né? Muito fofinho! Tem um monte. Esse é macacão ou é body? Não, esse é um bodyzinho. Eu não tenho ideia, porque é tanta coisa que a gente começa a... Macacão tem pezinho. Eu sei que tem paninho agora pra tudo, pra um monte de coisa. De ombro, de boca. Bom, é um menino. Outra coisa que a gente tem que revelar aqui... É o presente que eu ganhei no Dia dos Pais. Vou mostrar pra vocês. Olha isso! É um quadro meu, da Jessie, com o look no meio. Esse foi o presente do Dia dos Pais. E você acabou de falar o nome, que a gente não tinha falado. Entreguei o nome! Sem querer! Porque é que tá muito natural, né, amor? Era o próximo tópico. Entreguei o nome. Mas, vou deixar registrado aqui que o presente foi lindo, maravilhoso. Mas poderia ter vindo com um acessório pro meu carro. O meu carro novo. Ele fica com isso, amor. Eu queria um acessório pro meu carro, mas eu não sei tantas coisas. Bom, agora era a hora de falar o nome. O nome, gente. Mas foi muito engraçado. Tipo, eu, a Jessie e o look. Foi sem querer. É que é muito natural, né? O nome é look. L-U-K-E. Look, que é o meu nome em inglês. E ele tem um significado muito bonito, que significa luz. Luz. O iluminado. E eu vou contar pra algumas pessoas que também significa Luke Skywalker. que a gente tá o ósseo. Bom, o tempo que o look já tá dentro desse barrigão aqui. A gente já tem o look. Fala você. Pode falar. 26 semanas. É, pra mim são sete meses. Quase sete meses. Quase. É, domingo a gente vai fazer sete meses. Quase. Não, acho que é no outro ainda, amor. 28 semanas a gente faz sete meses. Tá com quase sete meses. Eu vou pelos meses e ela vai pelas semanas. Então, acho que isso é todo casal, né? Assim, mais ou menos. É, mas é que é... Pra mulher é muito... Como a gente, assim, com medicação, com vitamina, e ultra. É, ultra é só com tantas semanas. Então, a gente não se prende a mês, porque... E a gente também tem que explicar porque a gente demorou pra avisar pra vocês. A gente demorou pra avisar as pessoas que gostam da gente. A gente esperou muito pra dar essa notícia. Porque a gente passou por um momento muito delicado, um tempo atrás, né? Um problema muito difícil pra gente passar por cima. Mas necessário, eu acho. A gente acha que tudo na vida acontece por um motivo. E acho que isso não foi diferente com a gente, né, amor? A gente amadereceu bastante. A gente perdeu uma gestação, há um tempo atrás. E assim... Cada um ano. É, e foi bem difícil pra gente. E abalou muito o nosso relacionamento também. Porque, assim, as pessoas lidam com o sofrimento muito diferente, né? Eu lidei de uns... Assim, eu lidei... A gente acha que vai falar mais sobre isso, né, amor? Mas, assim... A gente vai fazer depois um outro vídeo só falando sobre... O Lucas é muito fechado, ele custa... Ele não gosta de ver que ele tá... Ele não gosta que as pessoas veem que ele tá sofrendo. E eu já vivi... Eu vivi meu luto nos dias. Depois, eu falo hoje isso mais abertamente. Ele já é um pouco mais contido, assim. Ele já fica um pouco mais sensível. Mas a gente acredita, né, amor? Tudo acontece por um motivo. Acho que o Lucas... Acho que não, tenho certeza que o Lucas veio na melhor hora possível. Tinha que ser ele. Tinha que ser assim. Deus sabe o que faz. E foi difícil superar. Por isso que a gente esperou o máximo pra poder dar essa notícia pra vocês. Porque... Porque a gente tava meio assim, né? A gente ficou com medo também, tá? A gente ficou com medo de passar por aquilo de novo. Foi realmente muito terrível. A gente só não tá chorando muito aqui agora. Porque a gente já chorou. Tá explicitando que a gente já chorou. A gente já chorou tudo que tinha pra chorar. Bom, uma coisa que ficou aqui entre a gente é que a gente resolveu fazer um vídeo depois pra falar sobre isso. Por quê? Tem um motivo. A gente não expõe muito a nossa vida pessoal. Mas o que ajudou muito a Jessie a superar essa perda que a gente teve gestacional foram vídeos de outras mamães que também passaram por isso. Assim, isso ajudou muito a Jessie. Quem que você mais acompanhava? O que passaram foi a Taeme. Ela viu todo o relato da Taeme, toda a história da Taeme. Então muito obrigado, Taeme. Saiba que você compartilhar a sua história ajudou muito a Jessie. Aí hoje eu olhei a Liz, eu chorava e falava assim, o amor, meu Deus do céu. Vai ser muito importante porque você vê que na verdade é mais comum que a gente pensava porque até então a gente nunca tinha escutado falar disso. Pra gente perder uma gestação era coisa, assim, muito rara, né? Exato. Mas eu acho que é com todo mundo, né? A gente descobriu que muitos amigos nossos, casais, passaram por isso e a gente nem sabia. É, aí hoje eu também sigo, a Flávia Viana, que ela também teve duas perdas de gestação e fico, meu Deus, como é comum, a gente não tem nem ideia. É, então indiquem também Instagrams pra gente seguir de maternidade agora, né? Ai, eu amo. Porque a Jessie adora seguir essas coisas e ela acompanha de verdade e ajuda muito. Então é por isso que a gente resolveu abrir essa nossa história pra vocês. Pra poder ajudar outras mamães que também estão passando por esse tipo de problema. Porque se não fosse nenhuma delas, assim, compartilhando, eu não... Se não fossem outras mães, principalmente a Thaemi, compartilhando a história dela e mostrando que superou, sabe? Que superou e passa uma esperança pra gente ficar até meio apiado. Então muito obrigado a todos vocês aí que ajudaram a gente nesse caminho. Outro tópico que eu tenho pra falar aqui é que eu durmo com uma Jessie e acordo com outra. Não! É inacreditável. Que vergonha. Sério, ela acorda, eu vou dormir com a Jessie e ela tá com a barriga assim. Quando eu acordo, ela tá com a barriga assim. Nem cabe no celular. É, cara, ele cresce muito rápido, gente. O que tá acontecendo? É, da noite pro dia, né? Assim, a gente tava conseguindo, usando as minhas roupinhas tranquila e tal. Da noite pro dia eu falei, mudo, sem roupa, meu Deus, não cabe mais nada. Não tá de andar só de pijama. Pois é. E, bom, pra finalizar, pra não ficar um vídeo muito longo, eu fico muito feliz. Quero compartilhar com vocês, fico muito feliz também de... Dar a oportunidade da minha avózinha, da minha avó conhecer o neto dela, né? O meu filho. Se vocês não sabem, eu fui criado pela minha avó. Acordava e dormia do lado da minha avó todos os dias. Então, a minha avó, inclusive, brincou esses dias. Ela falou assim, ela já tem 96, 93 anos. 93 anos. E ela brincou assim, antes ela sempre falava assim, não, seja da vontade de Deus, se Deus quiser me levar, que me leve. Sempre falando sobre isso. Sempre falou isso. Agora que ela descobriu o look, ela falou assim, se Deus quiser me levar agora, eu vou falar pra ele. Agora não! Espera mais um pouco aí, porque agora não. Ela vai ver o look. Então, eu tô muito feliz com isso também. Agradecer a todos vocês pelo carinho. Acho que a gente falou tudo, né? É. Nossa família também tá muito feliz. Acho que, eu acho que não, tenho certeza que o look veio também numa época muito boa, assim. Que muita esperança pra vida de todo mundo. Num momento muito delicado que o mundo inteiro tá passando. Então, a gente sempre tem que... É, e falam que a pandemia trouxe muitos filhos e o que a pandemia fez. Já vai, pera aí um segundinho. Falaram que a pandemia trouxe muitos filhos e fez muitas coisas, mas o look foi feito antes da pandemia. Antes da pandemia, é verdade. A gente descobriu que não tinha pandemia, mas... Bom, muito obrigado. Quero falar pra vocês que o nosso objetivo é ter 10 filhos. Agora que a gente tem o primeiro, a gente quer ter 10, tá? É isso. Família grande. É, em breve. Queremos uma família enorme. A pandemia, inclusive, a gente tá se mudando, né? Ah, é verdade. Não esqueci de falar isso. A gente tá se mudando, gente. É, agora que eu falei, lembrei. Estamos de mudança. Eee! Pra uma nova casa, uma nova vida. Vivi ótimos momentos aqui na minha casa, mas acho que agora é hora da gente ter uma nova vida juntos, né? Verdade. Ai, pô. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades. Muito obrigado por todo o carinho, tá? Valeu.